Opa, e aí, fala galera, tudo bem? Aqui é o Diogo do canal Arcade Plays. Bora testar aí mais um jogo, The Wild. E vamo que vamo. Resumidamente, aqui é um game indie, um avião caiu, e aí a gente vai ser um dos sobreviventes e vamos tentar sobreviver aí, pelo menos, por alguns dias. Vamo lá, galera. O jogo tá... tem a linguagem de português. Bem interessante, tem modo multiplayer, mas vamo começar um jogo, um novo aqui. Ó, aqui eu tenho um grupo de sobreviventes, então posso escolher algum deles. Cada um tem uma descrição ali e também tem características diferentes. Ó, que nem essa aqui é a Ana. Todos os suplementos médicos produzidos são duas vezes mais eficazes. Provavelmente ela era uma médica. Aqui é o Robin. Ó, ele tem mais cinza de velocidade, ele é um atleta. Ó, tá bem interessante. É o Kolo. Ó, o Kolo já é mais parrudinho, aqui tem poder de ataque. O Kolo já dá uma dica ali, ó, ele é um dos melhores pra iniciantes, olha. Ele tem mais resistência ao frio. Ó, tem o Shang aqui, que ele é mais inteligente. Ó, então ele consegue aprender mais rápido, ele upa mais rápido, né? Tem a Vivian aqui também. Ó, vamo com a Vivian, cara. Porque a Vivian, ela coleta mais madeira e mais minério, cara. Eu curti essas características. Tem o Jeffrey aqui também, mais 25 de durabilidade nos itens produzidos. Ó, tudo que ele faz dura mais. Tem o Oliver aqui. O empresário, então, menos 10 de custo na construção e na produção aí de íquias. Mas eu vou fazer aqui com a Vivian. Que ela consegue coletar mais recursos, isso é bem importante aqui no início do jogo. Vamo lá, de início tem um tutorialzinho básico. Ó, tem alguns... Ó, aqui ó, o avião, a caracaça do avião. Então, vocês podem ver, eu vou tudo pra fora aqui, ó. Tem algumas coisas que a gente já pode ir pegando. Ó, aqui tem uma copia enlatada. Outra. Outra. Ó, ó, achei um kit médico aqui. Ó, tudo que eu vou pegando vai ficando aqui embaixo, ó. Ó, aqui tem uma caixa especial. Ah, tinha um abrigo ali dentro de... De emergência. Pegamos já. Vamos pegar mais umas frutinhas aqui. Porque, por enquanto, a única coisa que a gente vai ter pra comer vai ser essas frutinhas aqui. Ó, tem alguns animais que a gente pode caçar. Não, agora, mas mais adiante no jogo. Opa, ó, achei uma outra parte aqui da aeronave. Esse início também bacana, que ele é bem aleatório, galera. Então, pode ser que vocês joguem e a nave esteja em uma posição um pouco diferente do que a minha, né? Ó, deixa eu dar um M aqui, ó. Eu tenho um mapa. Então, ó. Me mostra aqui, mais ou menos. Vamos pegar a pedra aqui, ó. É aquilo, galera. Como eu tô pegando com a mão, é bem mais demorado, mas... Eu posso ir construir armas depois. Então, vai ser bem mais rápido esse processo aqui. Vamos lá, fazer só o básico aqui. Ó, ganhei um ponto aqui, ó. Um ponto de habilidade, ó. Então, tu vai sobrevivendo aí. Automaticamente, tu vai fazendo os pontinhos, né? O personagem, ela vai desenvolvendo, na verdade. Seria o termo mais correto. Tá, tô bem aquecido. Vou caminhar e ver o que eu encontro. Ó, tem gorgumelo. Tem umas plantinhas que eu pego ali. O que mais adiante no jogo, eu vou poder fazer chás. Vamos ver. Ó, aqui tem um paredão de pedra. Já vale, né? Opa! Achei a parte de trás do avião, cara. Que sorte. Vamos lá, vamos vasculhar aqui. Vamos ver o que é o encontro. É, dentro aqui não tem nada, né? Ó, comida. Gorgumelo. Boa! Achei o gerador, cara. Vamos ver como é que a gente vai utilizar esse gerador aí, hein? Opa! Ah, tô com fome, nossa. Que susto, eu pensei que tava com frio. Opa! Opa! Globo! Nossa, vou ter que ficar aqui do lado do fogo, hein? O fogo ele não vai vir. Caralho, vem que sim! Opa, roja! Roja que deu ruim. Caralho, vem que eu cheguei, cara. Eita! Ah, apertei errado, droga. Apertei errado, joga comida fora. Opa! Nossa, aqui é onde que eu cheguei, cara. Não sei nem pra onde que eu tô indo. Ah, tá aqui, ó. Graça, ainda bem que eu posso me mover, eu tenho como ver, ó. Vamos pra cá, é pra cá. Vamos lá. Que boa, ó. Pode ver que é a parte da frente do avião. Galera, eu tenho como girar a câmera também, mas eu não gosto de fazer isso, porque isso acaba tirando ali o meu rumo, tá ligado? Vamos montar uma oficina aqui, ó. Vamos montar uma oficina aqui, ó. Essa oficina, eu consigo criar itens. Vamos lá. Vou aprender a corrida. E vamos também pegar aqui... A mochila, ó. Acho que é importante a mochila, cara. Deu. Gastei os dois pontos que eu tinha. Ou eu tenho mais? Não, não. Só esses pontos. Ó, vou fazer o upgrade da cabana. Ó, daí abre outros conhecimentos, ó, cara. Esse aqui domínio do machado, a gente vai ser bem importante. Cara, eu não tô enxergando nada. Tá. Ó, aqui já são os itens que eu posso fazer, ó. Pedaço de pau. Pedra. Machado de pedra. Interessante. Ó, tem parte de roupa que eu vou fazer depois. Armadilhas. Especiais aqui, alguns itens, ó. Interessante, ó. Até bandagem eu posso fazer, ó. Se eu vou precisar dos itens. Vamos lá, precisa. Ó, precisa do machado de pedra, mas eu preciso de... Preciso de pedra aqui. Ó, posso explorar pra cá, ó. Bem aqui, ó. Aqui eu não fui. Vamos ver se eu acho ali. Vamos lá, né, galera. Opa! Um buraco aqui. Vamos ver o que eu encontro. Vamos ver o que eu encontro. Quebrou ali, né, minha amada. Minha picareta ali. Caralho, olha o tamanho desse javal ali. O que é? O que é isso? Opa! Opa! Como é que eu passei por um local aqui? Opa, tem que vir lá pra cá, né? A gente vai ficar caminhando ao contrário Me alimentando também Que é importante Olha que legal Aqui que vai o gerador Vamos ligar Eu vou se limpar para ver Calor galera Eu vou ficar com frio Começou muro Meu Deus Ah não, o outro aqui é mais perto Eu não consigo nem andar Vou morrer Ah velho Por que cara? Por que cara? Vamos que dá Vamos que dá Vamos lá moça Vamos lá moça Estamos do lado da base Aqui ó Caraca, apareceu Uma alma penada ali aparecendo Caraca, apareceu até espíritos agora Ah tá, um negócio de vida Por isso que era comida Opa Opa Não F Aí Apareceu Apareceu um Puttergeist ali, aí fica foda né Vamos dormir pro meu lado, vou dormir na moral Ó Eu vou olhar o mapa melhor Ó Ó Tinha um lado do oscilar ó Tem um outro local aqui também Ah Futuro perdido Futuro perdido Que que deve ser esses locais aqui Vamo lá Nossa que nomes estranhos né Que que deve ser esses locais né cara Vamo lá Vamo lá Vamo em direção ao Vamo lá Ao que tá verde lá Vamo lá Isso aí da base que eu tô sem comida então nem adianta ficar lá Aqui ó Opa Opa Nossa, cheguei aqui e nem vi Nossa, cheguei aqui e nem vi Opa, tá ficando com frio aí. Ó, aqui é um tanque. É um hangar aqui, mas como é que eu entro nesse hangar? Ah, tem que girar a câmera, claro. Que eu não vou fazer uma fugida por causa de vinte de madeira. Ó, caralho. Vamos lá. Vamos lá, João. Vem roubar, João. Não. Não. Sai na mãe. Faz a fogueira, filho da puta. Ah, velho, não consigo fazer a fogueira. Pô, aí é sacanagem, hein. Daí é sacanagem, hein. Não consigo construir a fogueira. Ué, por que não? Ah, não consegui fazer a fogueira, cara. Ah, que mentira, cara. Aí foi... Não, tem espaço tudo aqui. Aí não, hein. Jogou aí, não. Aí alguém me trollou. Ué, tava aquecido. Ah, aqui dentro que eu fui com aquecido, cara. Ah, tá. Por isso. Minha câmera perdiu toda a referência do bagulho. Opa. Cachorro, sai, sai. Sai, foda, bicho. Laga, dois. Três. Ah, perguntei errado. Nossa, perguntei tudo errado agora. Opa. Nossa. Meu, vamos ver. Faz. É ee. Escapei. Ó, achei um novo lugar aqui, ó. Achei um novo lugar aqui, ó. Tá. Pô. Achei um lobo também, cara. Vai ver. Ele vai. Eolê. Que é isso? Tá. Escapei Boa, estou seguro, estou seguro Começou a crescer Uma espada Um taco de beijo Aí sim, né galera Acho que o negócio É esperar ficar dia E tá então, né galera, deu pra conhecer e vivemos 7 dias por enquanto aqui no No Caralho, esqueci o nome do jogo Cara, agora começou um ótimo player Cara, eu esqueço o nome do jogo Cara Vamos lá Salvar e sair Salvar e sair, sim Sim, queríamos salvar e sair Depois de 7 hours e longos dias No Game T Wield Joguinho aí Indie, muito bom, como vocês viram Uma boa jogabilidade E Com certeza um desafio muito grande, galera Pra vocês terem uma noção Essa é a quinta vez que eu estou jogando Porque as primeiras vezes que eu joguei Foi tão horrível, tão ruim Que nem deu pra gravar a gameplay Agora Consegui descobrir bastantes lugares Peguei bastantes Itens Então Foi uma gameplay bem produtiva Essa sim Valeu pra ir Pra ser upada pro canal Então é a galera Que gostou do vídeo, curte, compartilhe A gente dá uma melhor divulgação no canal Se você não é inscrito, se inscreva Eu vou deixar o link Pra download do game Na descrição E se você gostar Compre Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui Tchau Tchau